TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos entrevistar novamente a doutora Márcia Piorazan, especialista de Previdenciário, que semana passada falou muita coisa interessante sobre aqueles que querem se aposentar, até em virtude dessa nova lei, e nós terminávamos o programa com uma dúvida que eu sempre tenho, o Brasil é um país transcontinental de leis, e me parece que no primeiro momento a senhora disse que o governo conseguiu corrigir umas distorções que existiam pelo fator previdenciário. Em compensação, mesmo que a pessoa se aposente com um novo, já é um fator a mais, tendo tempo de idade, mas eu sempre tenho uma dúvida com relação a essas coisas. Eu nunca, não acredito friamente que o governo faça a lei tão benéfica sem tirar algo. Eu digo algo entre aspas, né? E aí eu chamei a senhora e converso, bastidores, o que o governo ganha com isso? Porque o governo faria uma situação só para nós sermos contemplados, né? O que se ganha com isso e o que nós perdemos com isso? A senhora fez uma análise crítica com relação a espírito de lei, porque na verdade é o espírito de lei, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas existe algo ali, e esse algo ali que a senhora disse, é para os nossos telespectadores. Sim. Olá. Bem-vindo, doutora. Olá, Marco. Olá, telespectador novamente, né? É um prazer estar aqui para esclarecer, então, a população em função dessas alterações que estão vindo agora, já desde a semana passada para cá. Bem, na semana passada colocávamos que a alteração, então, é com relação à possibilidade de não utilizar o fator previdenciário na aposentadoria, que é o redutor, e sim aplicar a tal da fórmula 85-95, reprisando, então, mulher que tenha mais de 30 anos de contribuição, somando com a idade, teria que alcançar os 85 anos, o homem com 35 anos de contribuição ou mais, somando com a idade, os 95 anos. Até ali, estava tudo muito bem, a pessoa que atinge esses dois números, homem ou mulher, ganha o 100%, não tem o desconto do fator, mas aí vem a questão da jogada, que me parece, né, doutor Marco? A legislação, a medida provisória, essa ditada pela presidente da República, ela não estaciona ou não torna o fator 85-95 estático, ele aumenta progressivamente. E aí o nome que foi dado, então, a essa reforma, a essa alteração na legislação, fator 85-95 progressivo. Explica, doutor, explica isso aí. Progressivo. É, pois é, nem tudo parecia tão bom quanto era. Então, o fator 85-95 progressivo é o seguinte, essa soma 85-95, idade, tempo, mulher e homem, ela aumentaria em um ponto conforme o passar dos anos. Então, na medida provisória está assim, estamos em 2015, seria 85-95. Até 2017, no caso, dia 1º de janeiro de 2017, o fator passaria para 86-96. Em 1º de janeiro de 2019, passaria para 87-97. A cada dois anos aumentaria, mas em 2020, 2021 e 2022, e aí em sequência, aumentaria um ano. De modo que, a partir de 2022, 1º de janeiro de 2022, o fator seria 90 anos para a mulher e 100 para o homem. Coitado jovem, isso que está contemindo agora. E aí termina, aí ele se torna estático. Aparentemente, ou num primeiro momento, porque tem mais uma ressalva. Não ficou por aí. Além de ter esse fator progressivo até 2022, existe um dispositivo na medida provisória que estabelece que esse ponto, esses pontos, podem ser alterados, se alterar a expectativa de vida do brasileiro, que é ditada pelo IBGE. Pois é, doutor, mas aí o povo, aí, não precisa ser um bom entendedor, né? Quem vai sofrer são os jovens, são os jovens trabalhadores. As pessoas vão se aposentar muito mais tarde. Na verdade, no meu entender, foi uma forma de colocar uma idade mínima para a aposentadoria. Não tenho dúvida nenhuma, porque se fazendo as contas, para chegar nos 90 anos mulher ou 100 anos o homem, soma de idade e de tempo, 100 anos o homem, 90 mulher, tu já tens que ter uma idade bem... Mas, doutora, daí nós vamos ter pessoas que vão ter mais de 63 anos, 60 anos no mínimo. De 60 para cima. A ideia era essa. A ideia era essa, doutor Marco, já em 1998, que iria se implementar uma idade mínima para a aposentadoria e isso não passou. Mas, doutora, mas assim, convenhamos, sinceramente, eu acho que todos que têm direito têm que se aposentar ontem. É falar com a senhora, doutora, me aposente ontem. Mas eu fico pensando os jovens, que, na verdade, eles vão pagar a maior carga corporal da nação. Isso vai ter demanda, doutora, isso vai ter as coisas, porque, na verdade, nós pegamos os mais desprotegidos agora, nesse momento. Eu estou errado na minha análise, será? Não, não, não. Está completamente correto. Tanto é que o Congresso fala em vetar essa medida provisória, ou melhor, derrubar o veto, no caso, cairia essa medida provisória, derrubar o veto do fator 85-95 puro. Porque o que aconteceu? A medida provisória 664, que recebeu esse adendo com relação a essa matéria, Porque a medida provisória 664, ela tratava do auxílio doença e da pensão por morte. Só a alteração disso. Na hora lá, que foi votada no Congresso, eles fizeram um adendo para incluir essa história do fator 85-95, que daí pegou o governo de surpresa e acabou sendo aprovado. Agora, o que está acontecendo? A presidente vetou aquela medida provisória, aquela votação lá do Congresso, e o Congresso fala em derrubar o veto. Agora, até o dia 14 de julho, se não me engano. A senhora derrubaria essa lei, hoje? A senhora tendo uma condição... Peço de coração essa pergunta, porque eu, como cidadão brasileiro, derrubaria. Porque, assim, vou dar minha análise crítica. Eu acho que, por pior que seja a distorção do fator que tínhamos, dava alternativa para o jovem ter o mesmo direito que tinha o que está agora. Exato. E o que eu vejo hoje é que o jovem não tem esse direito. O jovem vai ter que trabalhar mais 15 anos, correndo risco de que, se aumentássemos os índices de vida, que, na verdade, é a qualidade do povo brasileiro que trabalhou para ter aquilo, ele vai demorar mais tempo para se aposentar. Eu já romperia isso. Agora, na visão da senhora. Porque, senhora, eu sempre respeito aquelas pessoas que trabalham na cirurgia do processo. Quer dizer, a senhora enfrenta aquela pessoa que vem chorosa, uma doença, ou está velho. Para a senhora, isso para mim é importante, porque a senhora está sendo meus olhos agora. O que a senhora faria nessa situação? A senhora é uma lei que é necessária? Ou é uma lei que nós temos que ver o que vai acontecer? Como é que a senhora está vendo? Eu tenho uma posição muito firme com relação a isso. A questão, ela é complexa. Porque, como nós falamos lá, já na última entrevista, a população está vivendo mais. Não se nega a isso. E se se fizer uma conta básica de cálculo, não tem como um sistema se manter. Isso tem que ser dito porque é verdade. Não tem como um sistema se manter em uma pessoa ficar, por exemplo, 20 anos pagando, melhor, 30 anos pagando 20% de um valor, que é o caso da mulher, 20% sobre R$ 1.000, certo? Dá R$ 200 por mês durante 30 anos e ficar 40, 45 anos recebendo 100% desse valor. A conta é essa. Certo. Tá? Mas, mesmo que a expectativa de vida esteja aumentando, o que eu não acho correto é a legislação modificar para quem já está no sistema. Correto. Agora sim. Chegamos no ponto. Chegamos no ponto técnico jurídico. Quando... Assim, para dizer para o leigo, aqueles que contribuem agora não poderiam mudar a lei para o tipo de outra. Mas, doutor Marco, o que é a previdência social se não um contrato? Claro. E um contrato, ele tem que ser bom para os dois lados. A senhora fez, contratou, a senhora disse tudo para o leigo. Pô, vou mudar a regra do jogo agora que eu já estou... Exato. Eu ia falar nessa palavra jogo. Claro. Um contrato também é como se fosse um jogo. Nós vamos jogar. Estabelecemos as regras do nosso jogo e começamos a jogar. É um jogo que vai durar tempo. 30 anos mulher, 35 homens. Só que lá no meio do jogo, tu és a previdência social, tu me diz, não, Márcia, nós vamos mudar. Eu quero mudar a regra agora, mas ela vai me favorecer. Tu tem que ficar quietinha e aceitar. É isso que está acontecendo. Então, que mudem as regras porque os cálculos não estão fechando, concordo. Mas que mudem para quem está ingressando no sistema dali para frente. Preciso. Porque a pessoa daí vai saber o que ela vai fazer. Ela sabe até onde ela pode ir. E é um critério justo, doutora, porque a pessoa pode optar por uma previdência privada. Sim. Está entendendo? Mas não pode aquele que está contribuindo ser ofendido. Prejudicado. Vai ter demanda. Vai ter mais trabalho do que tem, doutora. Muito prejudicado. Isso é possível daqueles que estão entrando com a medida? Pior que não. Sabe por quê? Porque não se considera o fato de estar, iniciar no sistema, na vigência de uma lei, e a lei modificar no meio do caminho, a pessoa só pode ingressar se a autarquia, o INSS, se negar a concessão do benefício, para aquela pessoa que já tinha implementado os requisitos na vigência da lei mais favorável. Se a pessoa não tinha implementado os requisitos, ela não tem, o doutor sabe, o direito adquirido. Entendi. Ela tem uma expectativa de direito, que é diferente de direito adquirido. Então, na verdade, infelizmente... Se talvez, o que se busca, vamos dizer assim, em função dessas alterações, a única saída que se vê é para as pessoas, por exemplo, que se aposentaram na lei velha, que não seria tão favorável, em função dessa possibilidade do fator 85-95, é uma outra situação que aí nós entramos num outro problema que se chama desaposentação. Não lembro se tocamos no assunto aqui na última entrevista, mas a desaposentação, como o próprio nome já diz, é um ato de cancelar a aposentadoria. Falamos, mas a senhora está livre, vamos falar desse assunto, acha importante isso? Sim, porque, por exemplo, doutor Marco, pegamos uma pessoa que se aposentou o mês passado. Esse cidadão, que teria o fator 85, mas se aposentou o mês passado, com incidência do fator previdenciário, teve um redutor lá de 30, 20, 30%. Seria uma defesa jurídica, uma estrutura, tipo assim, vamos desaposentar e começar de novo, uma outra vida. Desaposenta, cancela aquela aposentadoria, para pegar o direito pela lei atual. Isso pode ser feito administrativo ou judicial? Não, administrativamente não, o INSS nega. Então tem que procurar um advogado, se for a senhora, um advogado nessa área, porque senão não consegue. Sim, só que, doutor Marco, a desaposentação, que é um instituto novo dentro do direito previdenciário, ela está para ser definida no Supremo Tribunal Federal. Já existem muitas, milhares de causas envolvendo essa questão e o INSS conseguiu fazer com que esse tema subisse ao Supremo Tribunal Federal e está sendo votado. Já desde o ano passado iniciou a votação e dos 11 ministros, agora sim está completo o quadro novamente do Supremo, quatro já votaram, dois foram a favor e dois foram contra. E faltam sete ministros votarem. Na sua visão, assim, eu sei que é, eu estou lhe pedindo uma bola de cristal, mas na sua visão, vai ser favorável ou contra aquelas posições? Eu penso que vai ser contra. Porque, imagina, quantas e quantas pessoas se aposentaram com a incidência do fator. O fator previdenciário existe desde novembro de 1999 até 2015. Mas, doutora, a maior justiça, me diga para o trabalhador agora, eu não vou dizer que é um golpe jurídico, que seria muito grave dizer isso aí, mas, na verdade, o que mais sofre é o nosso povo e o povo pobre. É. Que não tem nem, às vezes, as luzes de buscar uma, uma, a lei, porque não tem conhecimento. Eu vejo, eu estou muito pesaroso com toda essa, tudo que a senhora falou, eu estou muito... Preocupado. Preocupado, porque, na verdade, hoje em dia, assim, a gente sabe que aqueles que se apresentam, doutora, é apenas uma renda. Só que tem, realmente, as pessoas velhinhas que se aposentam e precisam daquilo. E, às vezes, por uma jogada estratégica, até do próprio leigo, de algum parente, que sempre tem aquele parente que dá palpite numa coisa que tem que pegar um profissional, mas se aposenta. Se aposentou erradamente e se for mantida a questão da negação, da desaposentação, eles entram numa situação, de novo, num ciclo de não conseguir nada que produziram durante toda a vida. Exato. Não, e o pior disso é o seguinte, ó, porque as pessoas que se aposentaram, como nós já falamos, continuaram contribuindo, porque continuaram trabalhando, 80% das pessoas. Então, essas pessoas que se aposentaram, que continuaram trabalhando, continuaram contribuindo para a Previdência. E o detalhe, essas pessoas não utilizam essa contribuição, não podem utilizar para nada. Pela legislação, a contribuição previdenciária depois da aposentadoria, ela não serve para nada. Antigamente, doutor Marco, essa contribuição era restituída ao cidadão quando ele pusesse fim ao vínculo empregatício, terminasse o trabalho, parasse de trabalhar. Era restituído, isso se chamava na época de pecúlio. Isso foi proibido e modificou desde 1995 para cá. Então, todo esse período, a pessoa aposentada que continuou trabalhando e contribuindo, não usa para nada. E ali vem o fundamento da desaposentação. Que essa pessoa que continuou contribuindo depois da aposentadoria, pudesse utilizar isso para a obtenção de um outro benefício, cancelando, obviamente, aquele anterior. Então, até porque todo o contrato tem que ter a regra da contrapartida. Isso é a base do contrato. Qual é a regra da contrapartida do aposentado que continua trabalhando e pagando Previdência se ele não usa isso para nada? Então, esse é o grande fundamento que os advogados usam para tentar conseguir desaposentar a pessoa para buscar um outro benefício de valor maior. Hoje a senhora recomendaria pessoas que têm esse direito ferido entrar com pedido de desaposentadoria ou... Ainda não. ...esperar as posições? Eu penso em esperar. O Poder Judiciário está assoberbado dessas ações e isso vai depender da decisão do Supremo. Até porque se o Supremo decidir favoravelmente ou contrariamente, já vai se dar um norte de como isso vai se proceder. Se decidir favoravelmente, com certeza isso vai ter alguma orientação para as agências do INSS adotarem isso já de forma administrativa. Não precisaria entrar via judicial. Não precisaria entrar. Sabe, doutor Marco, eu venho do Poder Judiciário. O doutor já me conhece da época que eu trabalhava no Poder Judiciário. Tem situações em que a gente não aconselha a entrar na Justiça. Claro. Tem que ser definido no Supremo. Por que que vai se colocar, jogar ações lá que vão ficar sobrestadas, vão ficar paradas, para poder decidir o que o Supremo vai decidir, enfim, aguardar a decisão do Supremo? O que a gente orienta, sim, para a pessoa não perder a oportunidade, é fazer um pedido administrativo de desaposentação no INSS, já sabendo que a pessoa vai negar, o INSS vai negar isso e guarda o indeferimento. Entendi. Porque se o Supremo aprovar a desaposentação, a pessoa pode utilizar isso desde o indeferimento. Claro. Utiliza como até regra temporal, não perdeu, entende, continua onde parou. Isso. Agora, se o Supremo negar, se fez isso por nada. Se fez o pedido por nada. Mas, entende, então, isso é uma medida simples, um simples requerimento, faz, o INSS indefere e deixa guardado. Aguarda o que o Supremo vai decidir, para ver se isso vai ser dado seguimento ou não. Garante a pessoa, garante o cliente e, ao mesmo tempo, não tumultua ainda mais a justiça com ações. Esse, no meu ver, é o parecer mais correto, mais leal, mais adequado. Claro que, daqui a pouco, tem alguns colegas que não concordam e eu respeito as opiniões diversas, né? Cada um tem um modo de proceder, cada um se veste de determinada maneira, cada um tem cores diferentes, então, eu tenho um modo de proceder dessa forma. Até porque, às vezes, não somos nem nós advogados, até a própria parte pode te querer te contratar e dizer, ó, doutora, eu quero correr o risco, a senhora trabalha dentro do risco que eu sei, é compreensível, a senhora pode fazer ou não fazer, mas que é o direito até do próprio cidadão. Mas, tudo isso aí veio hoje a ver o programa da semana passada e o programa do ano passado, seguindo uma linha de tempo, assim, a gente vê que o governo, na verdade, ele deu uma solução paliativa para o momento, né? E deu um remédio amargo para o futuro, né? Exatamente isso, muito bem colocado. Muito bem colocado. Porque eu não consigo, eu, e a senhora da vez passada que a senhora disse assim, a senhora usa muito o termo que eu acho muito, a cautela de prudência, né? Daí tu vê na filosofia o que é a prudência, é a sabedoria com o tempo, né? Às vezes a gente tem que ter essa sabedoria do tempo, mas eu, cada vez que eu vejo, eu vejo, eu sou muito daqueles, assim, dos oprimidos, né? Não sei se tem muita questão de São Francisco, mas a cabeça, os oprimidos, os pobres, que na verdade, que vão sofrer com essa lei. Sim, sim. São os pobres, porque os ricos, na verdade, não tem muito, vão ter, sabe que vão ter um plano ali, vão contribuir, vão ter agora... Não vão depender disso. Isso. Não vão depender disso. É uma... é bem complicado. É um... é de se lamentar agora, claro, nós vamos ter que aguardar pra ver o que vai fluir disso, porque a briga é grande. Porque nós temos, veja só aí, nós estamos sobre variantes de jogo, né? Tipo assim, o fator da longevidade da qualidade de vida, quer dizer, se aumentar a qualidade de vida, vai aumentar a aposentadoria. Já é terrível. O tempo já é um por ano a partir de agora. Ou a partir... A partir de 2019. Dezenove. Dezenove. Bom, mas enfim, é um ano a mais. Daí tu fica pensando assim, nos outros países, doutora, é assim que funciona também? Não. Nos outros países, eles impõem a idade mínima e está terminado. Então, por exemplo, não sei agora exato qual país e qual a idade, mas com certeza é acima de 60 anos. O Brasil está junto com dois ou três países subdesenvolvidos que... Não o Brasil subdesenvolvido, mas os outros países que não têm uma idade mínima para aposentadoria. A verdade seja dita. Isso funciona assim na grande maioria dos países europeus, países desenvolvidos, se coloca uma idade mínima para aposentadoria. 60, 65, 63, 62. Na França, bem pouco tempo atrás, aumentaram em um ano, um ano e meio. Deu uma revolta lá, mas a coisa acabou sendo aprovada. Então, existe idade mínima na maioria dos países. Pois é. A senhora sabe que eu fico pensando assim, bom, nós vamos agora, nós vamos caminhar um rumo, né? Nós vamos caminhar um rumo que não tem uma certeza, né? É um remédio amargo, porque veja-se que nesse remédio amargo existe uma solução para os cofres. Sim. Né? É. Eu vou dizer uma coisa. Entrar nesse ponto também, doutor Marco, é complicado. Olha só, o fundo disso tudo é não ter dinheiro ou preocupação com a saúde financeira da Previdência. Afora tudo que a gente colocou, que as pessoas estão vivendo mais e usufruiriam então do benefício mais tempo, tem a outra questão. Primeira, quando o sistema começou lá em 46, 64, 66, 67 para a mulher, o sistema só arrecadava. Certo? A pessoa passou a contribuir, o sistema só arrecadava contribuições. Alguns poucos no decorrer do tempo acabaram se aposentando por invalidez, em função de acidentes, de doenças, enfim. Então, alguns benefícios por incapacidade eram concedidos, mas aposentadorias não. Porque teve que existir 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher para começarem a serem concedidos os benefícios. Então, naquela época se utilizou muito o dinheiro da Previdência, isso ninguém nega. Próprios ministros da Previdência, me lembro do Reinoldo Estefanes, que foi há muito tempo, ele escreveu, muito apropriadamente, num dos livros dele, que naquela época se utilizou esses recursos para construir Brasília, para Ponte Rio-Niterói, para financiar bancos estatais. Então, esse dinheiro, se tivesse sido aplicado na Previdência, hoje não estaria. Teria dado um retorno para aqueles. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, fora isso... Não foi qualquer coisa. Não. Nossa. Todo aquele recurso arrecadado, de certa forma, foi gasto. Quer dizer que o governo está em débito com o povo brasileiro. Em síntese, é isso. Porque, claro que foram obras para o povo, mas, em fim das contas, como é que fica essa questão? Esses recursos deveriam ter saído de outras fontes. Esse é um problema histórico. Histórico. Outro problema, a DRU, a desvinculação das receitas da União, ela continua ocorrendo. Em torno de 20%, 18% a 20% de todas as receitas da Seguridade Social, e é importante que se diga para o telespectador, Seguridade Social abrange saúde, previdência e assistência social. O cofre é único. Todas as contribuições envolvendo esses três grandes componentes da Seguridade, entram no Caixa da Seguridade. Pois 20% desses valores da Seguridade são desvinculados, desvinculação das receitas da União, a DRU, para outros fins. Todo mês, todo ano. Se retira dali. Então, na verdade, aquilo que se contribui de vez em para aqueles, as pessoas que mais necessitam vão para outros fins. Isso há muitos anos. Então, recursos teriam se o valor ficasse dentro da Seguridade. Se os valores, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, contribuição previdenciária, enfim, todas aquelas contribuições da Seguridade, se ficassem ali, teria dinheiro para a saúde, para a Previdência e para a assistência. Anacronismo total, uma desigualdade de jogos total, sempre aquele mais oprimido sendo tirado. Agora, hoje, doutora, até para que nós estamos quase em fase de finalização do nosso programa, a orientação que a senhora deu semana passada e hoje, nós vamos falar daquele jovem, então, que está entrando agora. Tá? Conselho para aquele jovem que vai ter essa carga pesarosa. É difícil, é a pergunta mais difícil do programa. Mas eu preciso disso porque agora aquele que está ouvindo, eu confesso que estou assustado. Eu confesso que estou assustado, porque a gente trabalha, eu trabalho em uma área muito específica, mas a gente volta e meia tem esse tipo de pergunta. O que se fazer? Eu posso dar esperança que algo vai mudar no futuro. Tomara. E para a senhora, doutora? Olha, eu tenho uma filha, não, me colocou numa saia justa. Eu tenho uma filha que tem 20 anos. Ela está começando a trabalhar, já trabalha há dois, três anos. A legislação obriga o trabalhador a recolher a contribuição previdenciária. Então, de certa forma, nós não temos como fugir. A pessoa que quiser estar de acordo com a lei, e nós advogados temos que reger para que isso aconteça, a pessoa que trabalha deve trabalhar na formalidade, deve formalizar o seu vínculo empregatício, seja como empregado, seja como profissional liberal, antigo autônomo, hoje contribuinte individual, empresário, enfim. Todas as pessoas que trabalham, pela legislação, devem inverter contribuições à previdência. Então, de certa forma, nós estamos amarrados ao sistema. Até porque se a pessoa for trabalhar, ela não contribuir, ela pode estar sujeita a uma fiscalização e a uma penalização em função disso. Agora, o que eu acho que seria a tua dúvida é, a pessoa que não exerce uma atividade remunerada, a dona de casa, o estudante, hoje eles podem contribuir facultativamente à previdência social para um dia ter direito ao benefício. E aí eu digo, qual é a expectativa, qual é o interesse, qual é o estímulo que essa pessoa tem de contribuir para a previdência, sabendo que poderá, sei lá eu quando, não usufruir de valor nenhum, de benefício nenhum. Tem um juiz federal, paulista, doutor Marcos Orione Gonçalves Correa. A resposta foi para a pergunta. Doutor Marcos Orione Gonçalves Correa, ele diz o seguinte, que um sistema de previdência social, ele tem que ser atrativo. Claro. Ele tem que convidar as pessoas a integrar esse sistema. Então, ele finaliza dizendo assim, que o sistema tem que ser de atração e não de traição. Como normalmente ocorre com essas mudanças na legislação, durante o jogo, durante o tempo do contrato, então, isso desestimula as pessoas de ingressar no sistema. Eu estou falando daqueles que poderiam facultativamente ingressar. Então, a gente compreende as pessoas que não vão se filiar ao sistema e não vão contribuir e vão partir para outras formas, se colocar de outra maneira fora do sistema. Ou uma previdência privada, ou então uma poupança, ou um investimento que vai lhe dar o retorno no futuro. Mesmo essas pessoas que contribuem facultativamente, que podem ter essa opção, eu coloco que as pessoas que estão vinculadas obrigatoriamente à previdência social, que desenvolvem atividade remunerada e por isso, pela força da lei, eu aconselharia essas pessoas também a buscar um meio alternativo, na medida do possível, para se garantir no futuro. Porque, realmente, nós não sei se estaremos aqui daqui a 30, 40, 50 anos, mas eu me causo a preocupação para esses jovens, para minha filha, para os netos, enfim. Doutora, a minha pergunta foi dura e a resposta foi mais dura ainda. Mas fazer o que? Nós somos da ciência do direito e as pessoas estão aqui para realmente aprender. Mas, graças, eu acho, aos operadores de direito, eu tenho certeza que tais correções, tais incorreções de justiças, eu acho que vão ser sanadas com a nossa força, com a força nossa, todos os advogados, os juízes. E eu acredito assim, eu tenho muita fé no povo brasileiro, eu acho que as leis, elas mudam também. Não pode tanto sofrer, tão pouco, pelo menos nessa medida que aconteceu. Doutora, mesmo sendo muito duro hoje o programa, de verdade, foi um prazer a senhora estar aqui, eu espero que a senhora venha mais vezes, eu quero fazer um programa onde a gente pode trocar ideia com os outros. E, realmente, hoje eu tive uma aula, eu acho que o telespectador também teve, e saio hoje meio preocupado, mas sabendo que nós temos bons profissionais aqui em Lajeada, a senhora na qual eu represento, principalmente nessa área, a senhora vai fazer um bom trabalho e até do que vai vir. Então, até o nosso próximo programa e vamos ter novos entrevistados com essa grande adiagem de inteligência, como que foi essa nossa entrevista. Até mais. Até logo. TV Informativa, aqui o Vale se vê.